Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade, dizer que eu sou cidadão de Porto Alegre, já morei em vários lugares também, mas a minha vida toda se desenvolveu na conexão especialmente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com uma atividade ligada ao meio ambiente, às questões espirituais e às questões ligadas à ciência também aqui em Porto Alegre. Eu gostaria de lembrar, nesse momento, e vem à mente assim, a sua Santidade Dalai Lama, que é cidadão de Porto Alegre. Em 1992, ele esteve na Assembleia Legislativa, recebeu as chaves da cidade do prefeito Olívio Dutra e foi um momento realmente especial, ele discursou na Assembleia, isso está registrado no Diário Oficial. Então, eu me sinto feliz, assim, para essa oportunidade de me dirigir aos senhores, honrado pelo seu trabalho também. Eu vou fazer uma abordagem breve, nesse pouco tempo que eu tenho, para falar sobre, não tanto as questões externas, mas as questões internas. Então, o budismo, ele trabalha mais com a questão da mente, das emoções, essa dimensão interna. E é uma visão de 26 séculos, uma visão antiga. Se diz que, sempre que o ocidente entra em dificuldades, é no oriente que ele vem buscar a inspiração para as transformações necessárias dos paradigmas e das visões. E, na perspectiva budista, quando nós encontramos as dificuldades como, atualmente, nós estamos vivendo as dificuldades ambientais, elas são sempre um sintoma de um adoecimento no nível sutil. Do mesmo modo, quando nós adoecemos o nosso corpo físico, esse também é um adoecimento num nível sutil. O Buda, ele vai ensinar que nós estamos submetidos a um tipo de desequilíbrio que é muito interessante. Eu realmente acredito que, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos conseguir absorver na nossa própria cultura essas transformações. as transformações trazidas para essa visão. Então, no budismo, nós estudamos como que a mente, ou seja, cada um de nós opera dentro de um mundo, um mundo interno, como se fosse uma bolha de realidade. A pessoa olha a sua vida de um certo modo, assim. Ela não entende bem, não é uma coisa consciente, mas a pessoa vive dentro de um tipo de bolha de realidade. A questão ambiental é um exemplo muito perfeito disso. Nós abrimos as torneiras e nós não temos consciência de onde que a água vai. Nós fazemos as nossas ações, nós não entendemos bem a consequência de onde vai. Mas, dentro do universo mental nosso, nada soa como emergência, não tem nenhum sinal de perigo. Então, nós vivemos em bolhas de realidade, nós olhamos só algumas coisas. No final da década de 60, começou a surgir um estudo profundo, também ligando as questões psicológicas, filosóficas, da questão ambiental. Então, em 1974, foi publicado um texto chamado Limites do Crescimento. Esse texto, ele é de grande importância. Ele também trata da questão das bolhas. Essencialmente, esse texto via assim, se nós seguirmos desse modo, olhando de forma restrita o nosso movimento, nós vamos ser afetados diretamente no crescimento econômico e, provavelmente, nós vamos viver vários tipos de crises intensas, com impacto sobre as pessoas, sobre o próprio ambiente. Porque nós não estamos vendo a consequência das ações que vão se produzindo, que nós produzimos todos os dias. Naquela época, eu lembro que esse estudo, ele analisava a maior parte das pessoas, ela olha alguns metros ao seu redor, ela tem o interesse maior a uma distância pequena ao seu redor. As pessoas, a sua mente alcança alguns dias à frente, ela não vê anos à frente, ela também alcança alguns dias atrás, ela não vê anos atrás. A maior parte das pessoas opera assim. Muito poucas pessoas têm no seu universo mental, ou seja, na sua bolha mental, a visão alcança há anos, ou dezenas de anos, ou centenas de anos. Portanto, são ações sempre de curto alcance e de uma consciência geográfica limitada também. Isso era apontado como o problema básico da questão ambiental. Então, na visão budista, nós, quando começamos a palmilhar esses universos internos que povoam e direcionam as nossas ações, nós vamos encontrando essencialmente isso, que é chamado de ignorância. a limitação da nossa visão. Isso pode se traduzir também por posições sectárias. Na certa visão, é um sectarismo. Mas o sectarismo é um fechamento extremo. Nós temos pessoas que não estão partidarizadas, não são aparentemente sectárias, mas o movimento que elas fazem inevitavelmente produz consequências que elas não chegam a ver. Então, por exemplo, nós não presenciamos o lixo das cidades, a gente não percebe isso. Não é uma má vontade, a gente não sente isso, não se dá conta disso. Do mesmo modo, a nossa saúde pode ser afetada por isso. Por exemplo, nós não percebemos bem o que nós fazemos e que reflexo aquilo pode ter sobre a nossa própria saúde. Então, nós estamos, nesse tempo de agora, entendendo melhor. A psicologia foi uma das disciplinas no Ocidente que nos ajuda, tendo surgido, ela nos ajuda a pensar melhor. Hoje nós sabemos que uma experiência que a gente tem hoje pode se refletir muito tempo adiante. Então, na época do Buda, ele estudou as emoções perturbadoras, ele chegou a uma conclusão superimportante, que ela se reflete sobre como que a gente pode viver melhor com os outros seres humanos, com o ambiente também. O Buda, ele se deu conta que todos os seres aspiram à felicidade, eles aspiram a se livrar do sofrimento. Então, se nós quisermos andar melhor, a gente deveria respeitar esse funcionamento dos outros seres. Então, por exemplo, aqui nós podemos incluir os rios, as montanhas, os animais em várias direções da atmosfera. Na medida que esses seres, eles são esquecidos por nós, nós, do mesmo modo estreito, nós esquecemos o nosso próprio corpo, nós esquecemos os nossos familiares, nós deixamos de ver de forma mais ampla a realidade onde nós estamos inseridos. Então, o Buda vai lembrar isso, ou seja, todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Nós deveríamos praticar uma harmonia em relação a esses seres, nós deveríamos entendê-los, ultrapassar a limitação dessa nossa visão. Assim, a questão ambiental, ela não é apenas uma questão de respeitar os outros animais e os outros seres. É uma questão de nós entendermos esses seres dentro de uma perspectiva mais ampla. O Buda vai explicar também assim, a nossa vida melhora muito quando nós nos alegramos com a situação positiva que os outros seres estejam vivendo. Então, por exemplo, nós podemos não ver o resultado do que nós estamos semeando positivamente hoje, mas a gente adivinha que se nós preservarmos as florestas, preservarmos os rios, isso vai ter um impacto positivo, isso vai beneficiar os seres, isso nos alegra. Então, nós começamos a viver dessa forma mais ampla, quando as emoções, elas nos sustentam, sustentam o nosso movimento. Nesse momento, na perspectiva espiritual de várias tradições, nós estaríamos vivendo o que se chama de tempos de degenerescência, que são caracterizados pela coisificação de tudo. É quando, por exemplo, nós olhamos em todas as direções, nós só vemos recursos. Então, a gente olha para as montanhas, as montanhas não são montanhas, elas são recursos minerais. Nós olhamos para os rios, eles não são rios, eles são recursos aquíferos. Nós olhamos para os animais, eles não são seres, eles são recursos alimentares. Nós olhamos em todas as direções, eles são recursos. Eu considero uma situação muito grave nós olharmos para as pessoas e chamarmos elas também de recursos humanos. Isso é grave, porque nós não estamos nos relacionando com pessoas, nós estamos nos relacionando com cargos e funções. A gente não vê mais a pessoa ali dentro. A gente precisa de pessoas para botar em um lugar. Quando a gente botar a pessoa naquele lugar, ele é um cargo e uma função. E a gente não se relaciona com a pessoa, a gente se relaciona com o que ela deveria ser naquele lugar, exercendo aquela função e aquele cargo. Então, as pessoas também se tornam recursos. Então, nós vamos coisificando tudo. Mesmo os filhos, a esposa, o marido, eles viram recursos, recursos emocionais, recursos de várias ordens. Isso vai produzindo o nosso adoecimento também. nós, dentro dos vários lugares estreitos que ficam reservados para nós, nós somos escolarizados, treinados para exercer aquelas funções. Aquelas funções não são naturais. Aquilo não faz bem para nós. Mas a gente segue naquele lugar. Quando nós adoecemos, a gente vai no médico, o médico nos ajuda a poder retornar àquele lugar adoecedor. Às vezes, a doença é física. Às vezes, a doença é um esgotamento nervoso, um esgotamento emocional. E nós pensamos que é uma fraqueza nossa. Mas nós não fomos feitos para viver nesse lugar apertado. Nós viramos recursos de alguma coisa. Então, essa é uma dificuldade. As crianças também. Nós vamos treinando eles a obediência a virar paulatinamente recursos. Mais adiante, nós vamos gerando uma medicina, uma psicologia que vai tratando eles e tentando retorná-los a esse ambiente. Então, com o tempo, nós vamos coisificando tudo. Os animais já não são animais livres, as plantas não são plantas livres e nós vamos transformando geneticamente, nós vamos ajustando o tipo de agricultura. Parece que a única vida que a gente pode viver seria essa. É a única forma que a gente encontraria. Então, esse é um nível de desequilíbrio que nós vamos desenvolvendo, que afeta a nossa vida, afeta a vida em várias direções. O Buda vai sugerir que a gente desenvolva, em primeiro lugar, compaixão pelos seres todos que estão envolvidos nessas circunstâncias. Em segundo lugar, que a gente desenvolva a capacidade de reconhecer que eles têm capacidades luminosas, que têm uma inteligência transcendente, que eles podem ser felizes, eles não precisam ficar presos. Que isso seja a nossa alegria, a gente desenvolver esse olhar e as ações correspondentes. e que a gente desenvolva essa visão em todas as direções. Não apenas com os seres animados, mas com as montanhas, com os rios, com as florestas, em todas as direções. Isso produz um equilíbrio. Quando isso se dá na nossa mente, a generosidade se torna natural, a moralidade segue, com isso nós temos paz. Quando a paz surge em nós, a nossa mente se torna concentrada, nós temos energia de ação e nós desenvolvemos também sabedoria. Assim, a disciplina espiritual se funde naturalmente com as questões ambientais e ela se funde também naturalmente dentro de uma visão ampla, abarcando todas as tradições espirituais, porque todas elas ensinam a compaixão e o amor. E também a alegria, a equanimidade, e também a generosidade, a moralidade, a paz, a energia constante, a concentração e a sabedoria. Então, nesse âmbito, nós retomamos uma visão mais ampla e lembramos agora na Semana do Meio Ambiente esse desafio. Nós não vivemos num ambiente, esse é o nosso ambiente, nós fazemos parte disso. Então, a nossa salvação é a salvação de todos os seres. Isso depende de um olhar mais elevado. A nossa felicidade não tem possibilidade de surgir a não ser dentro de uma visão ampla, onde nós vamos manifestar compaixão e amor. Eu agradeço novamente essa oportunidade de terem me acolhido aqui e essa possibilidade de me dirigir a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.